Bom dia, meus amigos de Uruçuí, que o jornalista cobra choca, a voz do povo. Estou aqui no posto 3 da GESPESA, com o engenheiro da GESPESA, o doutor Raimundo. Conversar com ele aqui a respeito do que já tem sido feito e do que vai continuar sendo feito para melhorar o abastecimento de água de nossa cidade de Uruçuí. Bom dia, doutor Raimundo. Bom dia. Nós estamos aqui agora, nesse momento, aqui no posto número 3, aqui da igreja, nós vamos substituir o curso do elevatório, onde a bomba que tem uma vazão de 60 metros por hora, nós vamos substituir para 80 metros por hora, para dar uma melhorada aqui na distribuição de água aqui da cidade de Uruçuí. O queira que não queira vai ser uma vantagem muito grande, porque essa água daqui vai lá para o reservatório de Santo Morro, então a distribuição aqui para 70 vai ficar bem melhor e, consequentemente, vai diminuir as reformações da falta d'água no município. Doutor Raimundo, aquele problema ali da falta de água do bairro Malvinas, o que é que a gente pode fazer para melhorar aquele abastecimento de água? Olha, com esse aumento aqui, da vazão do posto aqui, 3, da igreja, estressivo para o dia da metodosculpa, já vai melhorar a alergia da Malvinas também. Porque quem abastece a alergia da Malvinas é o reservatório de Lugo Morro. Então nós vamos botar mais água no reservatório, né? Então toda a área ali em volta do reservatório, inclusive a Malvinas, vai melhorar o abastecimento de água. Inclusive também nós estamos, vamos equipar o posto também do bairro de São Francisco, né? Já está perfurado, vamos começar a trabalhar nele. Vai melhorar também o abastecimento tanto do São Francisco, como nós vamos conseguir também botar água aqui também para o centro da cidade também. E, aliás, estamos adquirindo também um terreno para botar, vamos fazer outro posto no bairro aeroporto, né? Vamos fazer outro posto no aeroporto e com isso a gente vai sanar de vez por todas toda a questão da falta d'água na cidade de Uruçulí. Ó, senhor Raimundo, o pessoal ali do Canaã tem reclamado muito a falta de água. Bairro Água Branca, bairro Bela Vista, lá do bairro Alto Bonito. A reclamação é generalizada aqui em Uruçulí. O que será que está acontecendo? Ó, nesse período do verão, é só sabendo que todo mundo aumenta os consumos de água, né? Então, todo mundo vai gastar mais água. Então, tem um desperdício muito grande. E, com isso, aquelas pessoas que estão desperdiçando, estão deixando aparecer outras pessoas que necessitam de água, né? Então, a gente tem que ter um controle na parte do desperdício. E, para isso, a gente tem que instalar os medidores, né? Já está na cidade. Vieram 840 medidores, né? Vamos livrando, né? E está sendo instalado aos poucos, para poder diminuir o desperdício. E, no bairro Aeroporto, nós vamos fazer o poço, que, inclusive, é o Bela Vista e o bairro Aeroporto. Aeroporto do Bela Vista e o Alto Bonito. O Alto Bonito. Esse poço, nós vamos fazer agora. Nós estamos aqui, que a gente está vendo. E vamos fazer esse ponto lá, já, já. Já vai melhorar bastante e vai diminuir, não. Vai acabar com a aclamação da falta de água em Uruçulí. Ao pessoal do Novo Horizonte 1, Novo Horizonte 2 e ali no loteamento do Zé Almir, por detrás do quartel, também reclamam muito da falta de água. Pois é. Então, tudo isso aí vai ser... Nós já temos uma tratatória de 100 metros escuro. Nós já temos mais dois. Dois poços. Nós já temos um terceiro, né? E o mais da estrada com muito de tronco. Então, vai ter um controle total do abastecimento de água. E não vai ter mais desperdício, né? E vai atender a toda aquela região, o aeroporto, inclusive todos esses bairros aí, vai atender tudo. E vai acabar com a reclamação da falta de água. Com toda a certeza que vai acontecer isso aí. Doutor Raibundo, uma reclamação que está tendo aqui em Uruçulí e uma injustiça. Pessoas pobres, que era para estar pagando a taxa mínimo, estão pagando 500, 600 reais no talão de água. O que é que está acontecendo com esses medidores? Alguns medidores não tem problema nenhum. O senhor me garanta que esses medidores passam pela empresa que faz o controle de vazão, que é do governo federal, tá certo? Então, no medidor não tem problema. Então, às vezes a pessoa tem vazamento, tem controle no seu gasto, seu consumo. Quem tem vazamento, o consumo é grande mesmo. Você tem que ter cuidado. Às vezes as pessoas não tem, não é acostumado a trabalhar em residência que tem medidores, que ela livre, o consumo, se você pagar a taxa mínimo. Quando você põe o medidor, você não tem controle, ele gasta à vontade, não corre de vazamento. Quando chega no final, pelo momento, o consumo está grande. Aí fica com a conta muito alta. Então, as pessoas têm que ter esse cuidado para ir destruindo a sua cama. Olhar o seu banheiro, olhar o reservatório, olhar tudo. Porque não pode deixar nem torneira pingando. Porque tudo isso tem consumo e é muito rápido. É grande, com isso a conta aumenta. Então, o pessoal tem que ter esse controle para poder evitar essa conta muito alta. Mas esse pessoal que estão sendo prejudicados, eles procuram quem para resolver esse problema? Para procurar corrigir esse problema? Não. Os vazamentos internos é o proprietário que consegue resolver. Tem que chamar o encanador e mandar corrigir. Os vazamentos internos, os presidências. Do idrônico para fora, não. A gente tem que comunicar a gestão. Mas do idrônico para dentro da sua residência, então tem que chamar a pessoa particular para corrigir os vazamentos. Eu agradeço aí o doutor Raimundo por essas informações e até uma próxima oportunidade. Então, obrigado aí também. A gente também, muito por vocês, essa reportagem. Muito obrigado aí. Obrigado, doutor. Tchau, doutor. Cobra choca a lente nervosa do município de Uruçuí. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL